Muito bem! Ó, a casa é sua! Bom, e hoje a reportagem do A Casa é Sua é sobre uma terapia que trata aí justamente os bloqueios emocionais. Nós vamos conhecer que terapia é essa com a Mari Verdam. Fala pessoal, tá começando mais um A Casa é Sua e hoje falando de um assunto muito importante, abordando aí a área da saúde, né? Aqui ao meu lado já está a Renata Simas, ela que é hipnoterapeuta, não é de Três Lagoas, mas já se sente em casa, né Renata? Seja bem-vinda! Obrigada Maristela, obrigado pelo convite! E olha, me conta uma coisa, Renata Simas veio de onde? Como chegou a Três Lagoas? Por que que decidiu, né gente? Por que que escolheu a nossa cidade? Conta um pouquinho pra gente! Meu nome é Renata, eu vim lá de Cuiabá, sou cuiabana, nasci lá e há um ano nós nos mudamos pra cá porque eu tive um bebê, então pra poder facilitar estar mais perto da família, ter uma rede de apoio, nós resolvemos vir pra cá com a família do meu esposo, que eles são daqui. Minha família já é lá de Cuiabá. Que bacana! E aqui em Três Lagoas você já atende também como hipnoterapeuta? Já atendo, atendo lá na Vila dos Operadores. Olha gente, Vila dos Operadores, ó! Um beijo pra vocês! Renata, conta um pouco dos seus pacientes hoje. A hipnoterapia começa tratando o quê? A hipnoterapia, ela é focada a tratar todos os... as pessoas elas procuram para tratar os sintomas, sintomas relacionados à ansiedade, à depressão, à compulsão alimentar. Quando a pessoa, ela chega com um diagnóstico, eu não vejo o diagnóstico, porque os sintomas, ele é só um processo adaptativo de uma vida inteira. Então, nós vamos trabalhar nos aprendizados que a pessoa, que o cérebro dela adaptou e ela começa a apresentar esses sintomas que estão lá no subconsciente. Então, a hipnoterapia, ela vai tratar aquilo que está oculto, aquilo que não está visível de forma consciente pra nós. Então, geralmente, ali, 90% dos casos dos crianças resolve de uma ou duas sessões. Olha isso! Isso que eu ia perguntar. Quantas vezes, né? Quantas visitas nós temos que fazer até você? Mas, se tratando de visitas, você também atende online? Atendo online. Atendo brasileiros fora do país, Israel, Irlanda, Los Angeles, Las Vegas. Uau! E no Brasil também, já atendi muitos clientes, Natal, São Paulo, Rio Grande do Norte e Brasil inteiro. Que bacana, gente! Eu gosto de falar sempre pro pessoal que nos acompanha, porque aqui o A Casa Sua, né? A gente tem esse espaço pra falar de N assuntos. E saúde, a gente sempre, né? Dá uma prioridade. Porque quem está nos acompanhando, quem está assistindo, às vezes tem alguma coisa a ser tratado, mas não sabe por onde começar. E a hipnoterapia hoje, né? Principalmente, aí eu acho que hoje eu falo de três anos atrás, tem aí se desenvolvendo, se desenvolvendo bastante. Sim. Hoje a hipnose, ela já tem evidências científicas mostrando os resultados fantásticos em diversas áreas na vida do paciente. Tanto em dor crônica, cuidados paliativos. Desde 2018 ela já foi reconhecida na área da enfermagem, fisioterapia, odontologia e a medicina. Olha isso! Você tem quanto tempo já que atende? Atende desde quando? Eu atendo desde 2020. Desde 2020 até hoje. No início eu comecei trabalhando na área da compulsão alimentar. Então os clientes tinham resultado ali. Perder 10 quilos em dois meses, 10 quilos em um mês. Porque a compulsão não era o problema. O problema era a adaptação dela, o aprendizado. Aquela dor que estava oculta, que ela não entendia o porquê. Entendo. E hoje, você aqui com a gente, batendo esse papo, dentro desse tempo que você já atendeu e continua atendendo, você tem algum paciente, alguma história que é muito bacana da gente compartilhar com o pessoal? Tem várias histórias, tem muitos clientes. Mas tem uma cliente que eu atendi em Natal e ela perdeu mais de 30 quilos em um ano. Então ela sofria de uma compulsão alimentar. Então sempre ao final do dia ela falava de uma sensação ruim que levava ela a comer de forma demasiada. Então uma vez tratado a causa, o conflito interno, os sintomas eles perdem a função, aquela necessidade de comer compulsivamente. Então deu autonomia e a maturidade emocional para que ela desenvolvesse outras práticas, como uma dieta e a prática da atividade física. E Renata, quanto tempo você ficou com ela? Eu fiquei com ela há três meses. Três meses. Três meses. As suas sessões costumam ser uma vez na semana, a cada 15 dias, uma vez por mês? Uma vez por mês. Uma vez a cada de 30 a 45 dias. Primeiro a gente marca uma consulta de avaliação para poder avaliar e saber o que é que vai ser tratado. E se eu posso também ajudar com essa ferramenta. Sim. Faz a consulta de avaliação, é agendado a sessão de hipnoterapia, onde nós vamos lá na raiz do problema. Então depois é realizado essa consulta, a terapia, de 30 a 45 dias. Porque a pessoa precisa lidar com algumas adversidades do dia a dia para saber como que ela está lidando. Se ela está mais calma, se ela está conseguindo ser mais resolutiva, ter mais maturidade e autonomia diante dos conflitos da vida. Porque é problema, todo mundo tem. Mas é ter a maturidade para poder resolver. Eu não sei se você pode me responder, mas mais ou menos qual que era a idade dela? Qual que é? 45 anos. Gente, por que eu perguntei a questão da idade? 45 anos. Muitas das vezes as pessoas vai deixando, vai passando, não sabe por onde começar, não tem essa instrução para procurar um profissional. E olha só, ela tem 45 anos. Talvez ela poderia ter procurado um profissional antes mesmo dos 45 anos. Então por isso que é muito importante quando você tem o conhecimento, quando o profissional te passa também essa segurança, para você poder tratar desde o início, desde a raiz. Renata, eu quero te agradecer. O tempo aqui hoje é curtinho, mas eu quero te agradecer pela visita. Nós teremos muitos assuntos ainda a falar aqui e deixo aberto para as suas considerações finais, deixar para o pessoal de casa também as suas redes sociais. Meu Instagram é arroba terapeuta Renata Simas. Se você tem algum conflito emocional, não adie mais o sofrimento. Quem sofre, tem pressa. E se você tem pressa, agenda hoje mesmo a sua consulta. Tá vendo, gente? Olha, uma querida. E essa mesma sensação, essa mesma energia que vocês estão sentindo aí, eu tenho certeza que é lá na hora que ela for fazer o atendimento. Então, ó, procure a Renata Simas. Um beijo para vocês e até o próximo A Casa É Sua.